... ... ... ... ... ... ... Eu falei que o coelho era suspeito? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Aeeeee Tá arrumando o carro? Ué? Montou pra aqui Eita porra Entra o vinho Entra o vinho Entra o vinho Entra a porra Entra o vinho Gira o scroll Gira o scroll Tu está me ofendendo Não me ofendendo Vai coxar me ofendendo Aí é isso Tchau, tchau. 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 Estou colocando tudo no talo, very high, 1.980 x 1.080, e não passa de 56 graus, está de 56 graus. Agora uma coisa que minha placa sofre, esses efeitos de poeira quando o L está pousado, dá um lagzinho, cai um pouquinho o FPS, mas fora isso. Um driver que tinha feito a minha 9800 GT, mas tinha feito um update do driver, tinha ficado bem levo, tinha caído bastante, o FPS, efeito de poeira, eu reverti o driver e agora está acertado. Daniel, vai para o motorista que eu preciso dar uma saída. Beleza. Já está. Valeu, valeu, já vem. Opa. Eu não sabia que a 9400 era tão inferior assim. É bem inferior. Se não me engano é outra geração. É. Mas o Modern Warfare, eu rodava num notebook, que tinha uma GeForce 7600 nele, de 512 MB, rodava, no mais fraco, mas rodava. Ah, mas eu digo esses mais novos aí, esses mais novos aí, o Black 4, o das Casas, se eu morrer, eu começo do ano do L, e já pode deixar os caras por trás aqui. Beleza. E é para a gente colocar onde a barraquinha nossa? Lá na... O que não é defesa, eu acho, não? Se quiser colocar lá dentro, eu vou deixar ele aqui, já não sei. Já viu, né? Aliás, como eu estou de sniper, eu estou pensando em ficar até por ele fazer mediações mesmo, viu? Vou ficar assim no telhado ali. Não sabe o que eu já vi uma vez, cara? Eu estava de helicóptero, eu vi o tanto inimigo passando e ele já explodiu ele, cara. Se fodeu. Só não tranquem as posições aí com as barracas. Coruja, fica perto de mim, velho. Ah, você vai ficar dentro da base, né? Opa! Barulho do motor, hein? Graus, graus, graus. Graus, graus, graus. Aperta a carta, a gente está aqui. Pô, vou acelerar os graus, se possível. Ixi, ali ó. Oitenta graus, oitenta graus. E é só um? Bem, ali era só um. Não teria tamanho ali, eu vou abrir fogo. Ok. É uma missão meio Tropas Estelares isso, hein? Pior. Caralho, Tropas Estelares é um filme ruim bom. Não é tão ruim quando fala. Ah, eu gosto, pô. É, divertido. Nossa, é ruim demais, aquelas formigas gigantes lá. É uma merda. É tão merda que é bom. Pior é que tem uma trilogia. Eita, tem mais ninguém ali, hein? Tem um jipe, mas eu não vou gastar o animal no jipe não, ok? O que é isso? Infanteria chegando Nossa Pô A cara destruiu o Halle Point cara Apareceu aqui pra eu montar de novo Under fire F*** 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 SOMEBODY HELP ME Desce desce ai e vai morrer 3 O meu ou ta pedido? F*** Ninguém fez de novo Ai me pegaram cara Ninguém fez de novo 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 Eu tenho os maus eu morri Enfim F*** Tenta curar... Tenta curar alguém Não to achando os filhos A F*** Cara a nossa barraca desde que neta Esplodiram Tá Oh Rick Eles estão vindo por 6 horas Eu estou no grid zero 5 1 5 Enfim de droga Super Desenvolvido Enfim de droga Enfim de droga O alí explodiu as barracas Desenvolvido Desenvolvido Por trás, galera, por trás, por trás valeu Meu Deus Aqui Eu ando à frente Nossa, estão roubando tudo aqui, cara Enemio, fire Alguém pode salvar De novo Ok, ok Não tem nada aqui, peraí, peraí, peraí Eu não vou ter que ver, mas peraí Eu não vou ter que ver Não, não, eu estou inteiro, peraí Ah, ok Só vai, Liz Caralho, parece que o cara vai fazer uma Nossa, os cara estão aqui em volta de tudo A gente se surta, cara Так que porraí Valeu Gente, você está aqui em volta de tudo, cara Oua Fã É que eu vou tentar a volta Valeu, valeu, Guilherme Tem um caminhão aqui, um tanque atirando Tem um jipe igual o Guilherme Valeu, Renato Valeu, Renato Valeu Puta pessoal, ferro, buguei dentro da casa aqui Oh, caralho Caraca, mas tu da onde velho, atrasa a porra, negocio que eu não sei, merda Vai virar meu anjo da guarda no jogo Atravessa a proteção aqui, esses tiros Dependendo do tiro Ele tá meio tiro, velho Dependendo do tiro também Revive, revive Boa Precisa de ajuda Nossa, tem um nego de meu lado aqui já Valeu Intetos invadiram tudo Nossa É, achando que era parceiro com o DRDM aqui Vai, pra salvar, tenta salvar Tendo fogo Tendo fogo Eita, porra Tendo fogo Eita, porra Na hora fez falta fumar Tô vivo aqui ainda Valeu, mano Tendo fogo Gente Valeu Eu não consigo chegar ...eu não consigo chegar até vocês pra pegar mais outro desconhecido Calma demais Eu tenho que te dar um apoio que eles ainda passam ... Falhou Falhou, falhou a Diante Chattop Fora Amor Quero que fique De onde... De onde estou chegando os tiros favorito então Eu não posso ajudar aqui de longe Nossa! Do meu lado aqui cara, do meu lado da casa aqui Eu não tenho visão de nada Eu não vejo a tua casa, mas não vejo a minha Prendo tudo aqui Peguei, cara, que eu tinha ido embora Eu não tenho medo Por favor Por favor Vamos para a minha maneira Alguém me resistava, eu vou dar respaldo Por favor Só vi um tiro passando Nossa, vindo ali cara Calmo né Difícil assim Eu vou tentar salvar isso para o pessoal aí Aparentemente sim Aqui vai salvar o pessoal Estou voltando Eita Vai atirando 230 graus Valeu Changing mags Eita Cara tinha muita gente hein Tinha cara tinha Olha eu peguei uns 8 cara E os blindados mas nossa Eu fiquei cercado ali Eu peguei uns 40 Acabou? Acabou mas acabou Acabou feio cara parece É feio porque os caras chegaram perto Tem um do lado ai Tem um pedido Os caras chegaram Vamo voltar pro ele Olha o melhor O meu foi pro saco O meu eu deixei meio longe Só zero as barradas Alguém destrói tudo ai Agora vocês viram a falta Dom dos mal e do coisa né É mas A gente foi meio bola né cara A gente podia ter ficado perto um do outro Porque acabou o meu de tanque Não conseguia pegar Eu fiquei cercado Tô todo mal mas eu morri no caminho Eu morri no caminho e eu não consegui voltar Não deu Tive que ficar de longe da moção Olha o L ali na esquerda Olha o coelho e o bomba Eu tô fazendo uma coisa pessoal É Não pode ficar Não pode ficar dentro do post não cara Se não fica cercado e lascou Vai ficar nas mediações É só que a gente não tem mediações Porque os caras vão correr pro meio entendeu É que não tem mediações aqui É muito longe alguma mediação Pera ai pera ai Deixa eu pegar ai Deixa eu pegar ai Ué não aparece pra me pegar Acho que é porque você morreu Ai no caso você tem que jogar no chão O que que tu quer Satchel ou Rocket Enlau Enlau Tipo dá take Pega ele pra você no principal E dá um drop deles no chão Beleza deu drop Vai cadê Deu não cara Você não pode dar o drop da mochila Não sei É tem que ir pra drop Não Eu pego lá na base cara Relaxa Elias requisito helicóptero Ah deu Tem que abrir e fechar Beg Deu daqui ó Ah Ai larguei mais um só Tem mais outro aqui guardado Reloading Deu Ai 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 que porra é essa né Ai cacete de menudo Calma 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 Ovo ta tenso aqui Wounded Como é que para essa porra Trem de mão Trem de mão Trem de mão Trem de mão Caralho Caralho Alva Caralho Alvo Alva Apare PORRA! TEM QUE BANIR! E vocês aí em cima tu doleu Mas eu nem vou dizer porque que eu tava rindo, né? Caralho, qualquer dia... Fica eu fazendo show de caloros, pô Qualquer dia tu vai morrer, Elisa Eu te dar sei lá, um te-teleco-teco aí Um ataque do meio cara, tio Tá gravado isso aí, pô Eu tô gravando também Isso ameaça a minha integridade A gente pode fazer uma Multicam depois Pois é Tá louco, viu? Montar as barracas mesmo, né? Tomar da barraca? Se ele fizesse isso numa força de verdade, ele ia ser exonerado, cara Chegar no alvo é um plano de altura Pousou num barranco Do Everest Ué, mas você tá em posição de superioridade, pô Tá por cima Mas eu não sou o Comandante-09 Se os alvos tivessem aqui, eu te adoro o Rage Kit O Glock então Ele ia amanhã tirar um texto de 80 linhas, explicando Que é um absurdo isso É o Glock que não pode deixar nos paraquedas, ou? Não, aquele lá é um cara que... Que não era do grupo, cara Foi um moleque que trouxe ele aí E cadê os inimigos, cara? Cadê a base? Vocês acharam já? Tem certeza que tá ligado lá embaixo naquele clipe, cadê? Ai, tô escuro Tô falando, eu deixei em posição de superioridade, só atirar Não, qual o grau? O grau na bússola, cara Eu não tenho nada 320 mais ou menos O médico pode fazer uma... Um curativo aqui, por favor? É, eu também tô precisando 320, cara? Eu também tô precisando Eu tava me marcando Tem um número lá, mas não tem nada lá não, cara Quem é que tá precisando? Um corulho. Mais alguém precisando? O álbum parece que tá... O álbum parece que tá na nossa esquerda, mas do outro no outro morro, cara. Cara, sem zoeira. Eu, eu, eu... Eu tô sem visual, cara. Eu não tô vendo eles, não. Eu não sei... Porque, na verdade, essa marcação no mapa da missão... É... É nas imediações, entendeu? Exato. Não é exatamente aqui. Pode tá, é... É assim. Tem um... Vamos pegar o helicóptero, cara. Vamos dar uma sobrevoada novamente. É, alguém faz isso. Eu estou por terra aqui pra não dar merda. Pra não morrer. É, não precisa ir todo mundo, eu acho. É, é, só vem... Só morre um... O meu não dá mais... O meu não dá mais pra consertar. Eu consertei o do outro. Eu... Eu consertei, cara. Alguém desfaz a minha barraca aí, por favor. É... É, a minha também, cara. Por isso que não tinha como consertar. É, tem que achar o acampamento deles, né? Deve ser mais perto dessa cidadezinha. Sim, sim. Tem umas três pedras pra frente aqui, ó. Achei. Na direção do L. Meio dia do L. Meio dia do L. Quarenta graus. Quarenta graus. Quarenta graus. Quarenta graus. Infante... Ahn... Camionete com a metranca e um lave. Pessoal. É o seguinte. Eu vou deixar o helicóptero no... Embaixo da montanha lá, ok? Tem umas barracas aqui em cima, pra quem poder desmontar. Vamos descer todo mundo. Vai indo lá que eu vou desmontar. Tem umas barracas aqui em cima ainda. Ok, beleza. Eu vou desmontar. Vou pousar o L aqui. Removi pra barraca, mande vai. Ou o Diego, eliminou a barraca. Quarenta... Quarenta graus. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Crow. De longe. Não, não. Já removei a barraca dele. Ah, ok. Cuidado que eles estão com a metranca pra derrubar a moelle, hein? Visual, visual. Não quer achar a minha. Não, não. Eu removi a barraca. Pô, obrigado por desmontar a minha aí também. Cinco reais, hein? Boa da conta. Boa da conta. Boa da conta. Boa da conta do Abreu. Boa nome! O Daniel pode ficar aqui, sim. Hum, acho que eu consigo derrubar um BMP, sim. Eu tô com N.Law aqui, Satchel. Eu acho. Se ele tem que parar, eu derrubo ele. Barraca do Faze é removida. Tem um N logo. Não, Deus. Amiga, até agora não vi nada. Ah, barraca do Daniel removida. Beleza. Também não vi nada ainda. Ô, Dias, vem comigo aqui, ó. O 030 da minha posição. Porra, não dá pra puxar o abuso. Nossa, tá muito longe do acampamento dele. A 1.200 metros. Não, nada, eu não. Boa, boa. Derrubou o cara aqui. A gente me trancou na fixa. Tem um LAVI? E... não. Tem um L lá embaixo. Eu vi um tiro, mas tá bem longe. Tem outro lá. Tem outro no Homem Tranca, mas pra um morrinho subindo. Deixa eu ver onde vocês estão aí pra dar as coordenadas aqui de cima, que tem uma visualização bem melhor. Esse tiro agora foi sniper? Oi, meu. Tô tentando abater uma carregadora fixa deles. Ok. Só pra saber se é a nossa deles. É, é. Tem um bunker ali pra lá. Tô vendo o canonete aí. 40 graus, mesma coisa. Aí na casinha vocês não vão enxergar tudo enquanto. É, não teve visual nenhum mesmo aqui. Vou descer. Com o mapa vai ver. 4, o army 3. Enxerga o Flames. Um Kielo. Visual, de novo. É, é em cima do... é em cima do... é um campo. É em cima do morro lá vocês estão vendo. Aí, agora o Sniper consegue... ou... consegue pegar ela. E agora fixa a batida. Boa. Pessoal, qual tá a minha ambição na bússola? 0-0 da minha posição. Camionete, a camionete tem movimento. Camionete agora tá em 20. Camionete, desceu o morro. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Se for 20, ela tá na linha reta com a gente aqui. Assim que é legal, pessoal. Andando cobertura. Vamos tentar avançar. Quanto um. E cada um tem que ter um nome. Alfa 1, Alfa 2. Nossa, pelo meu... Agora eu tô com medo aí, ó. O Mad e o Elias. Cara, vai pra perto das pedras. Tem mais duas camionetes. Duas camionetes. Três camionetes. Tô ouvindo. De meia trancona. Fudeu. Vocês podem ir reta. Tá fô, tem um BNP junto com o morro. Vocês podem ir a 40 graus. Vai ficar atrás do morro. 40 graus. Vou avançar 40 graus, hein. Vocês estão em área aberta. Peguem pedra ou alguma coisa. Sim, sim, sim. Eu vou dar a volta aqui por baixo. É. Dar a volta por baixo do morro. Segue ele. Tem uma torre lá na frente. Aquele é o objetivo? Não, não. Vocês vão se escolher. É, em tal acampamento. Tem uma corretora agora. Aquele é. Eu to sem letras, cara. Você me dá cover que eu to colhem lá na mão aqui, velho. Ok. Caralho, o B3? Caralho, tem mais um LAV? Então são um LAV e três caminhonetes? Confere. BMP-2 2 BMP? BMP também. Eu só ouvi um BMP. Vai vamos escolher aqui na pedra Elias. Deita, deita, deita. Deita, deita. É, cuidado, cuidado. À esquerda de vocês tem umas pedras que dá pra pegar cover. Entra nela. Vocês podem ir pelas pedras aí. Olha o sul. Peraí que tem umas pedras aqui, ó. A caminhonete tá avançando. Mas, sem visual de vocês. Só que eu não quero gastar o animal na caminhonete não, cara. Eu quero gastar o... Deixa o caminhonete comigo então. Mesmo aqui não é pra longa distância, mas não serve. Tô ouvindo o veículo. Tem alguém com ponto 50 aí, cara? Não. E mesmo assim tá muito longe, velho. Mas dá pra pegar até de... de DMR. Um ponto 50 vai fácil. Os bonitão tão lá na base. É, pessoal. Vão ser mais uns dois aqui, pelo amor de Deus. Na verdade, pode achar que vai ser todo mundo, cara. Vem pela estrada aqui por baixo. Um dividir e atacando as frente. Tá todo mundo com medo de vir. É? Só eu aqui. Eu e o Lilith. Que herói. Se alguém quiser vir comigo, eu quero ir pela esquerda. A gente faz coisa. A gente vai perder o centro. Eu tô ouvindo o veículo, mas eu não o acho. Lilith, Lilith. Vai ficar ali, Lilith. Vai ficar ali, Lilith. Vai ficar ali, Lilith. Vai visual, visual, visual. Pode atirar. Tô atirando pra... ...extrair eles. Pronto. Electronizados dois. Sim. Boa. Boa. Ótimo. Ô Guilherme, vamo... Vamo pelo lado esquerdo. A gente pega um carro ali. Carro... Carro indo na direção de vocês. É, agora eles... Vamos descer. Acha um carro aí, você tá mais perto. Procurar aqui. Eu só escuto, mas eu não vi esse veículo até agora. Ah, ele tá no meio dos morrinhos aqui. Isso que me dá medo. Ah, a gente tá olhando aqui de cima. Isso que me dá medo. Cara que der de cara com ele que é o problema. Ah, ele tá vindo da... 30 graus de vocês. Veículo. Vou dar um tiro só pra... Vídeo. Picape. É uma picape ali, Lilian. Pegue um off-road aí, Lilian. Ah, é visual, visual. Aí, estão... Estão andando. Andando, andando. Sim, sim. Eu não quero gastar um animal com essa tranqueira aí. Mais outra picape. Isso. Peguei o Gunner. Pegou, beleza. Ótimo. Opa, cá. Do meu lado, cara. Somos nosso. É o que eu ouvi É isso Vamos pegar eles pela esquerda Agora eu to ouvindo o barulho de BMT É essa da estrada? Não 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 ai não ai não Que foi isso? Que foi isso? Nossa tinha um lugar errado Que foi? Explodiu algo ai Que foi isso? Nossa Guilherme Guilherme ta indo pra morte Cuidado 30 graus Tem gente ai 2 horas tua Guilherme Ta no morro la Vá pra esquerda de vocês Pra ficar sob proteção ai Na descida do morro 2 horas 2 horas E agora Só seguir reto ai Nessa reta Guilherme E dai vocês ficam protegidos Caso eles apareçam la de cima 3 horas Vamo com o carro Vamo com o carro Vem que a gente ta voltando Vamo com o carro Guilherme Vamo com o carro Vamo com o carro o cara é maior maria gasolina Pô Ganfaneira Pô que vagabou em Ó o chip virou ali Pô né Vamo com o carro Vamo com o carro Vamo com o carro Vamo com o carro A direita, a direita A direita, a direita A direita, a direita Pegue o motorista Elias, 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 aqui Deita, deita, deita Elias, deita Elias Se engane o carro A picape, a picape grande Tirou nas rodas, tirou nas rodas Tirou nas rodas que ele cai Ele desce Nem chega lá isso mesmo, tiro Segui a pontinha Outra picape mais a direita, Guilherme Reloading Ela vem Eita porra Cara, ele tá atirando aqui A picape tá sem ganha Ae Boa, pessoal Ae Ae É, nós Loh Ae 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 Querem jogar de helicóptero Que graça tem, por favor Gente É É que você não entendeu o mapa É É Ae 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 Esse não atrapalha mais, atrapalha mais Ah, é verdade, tá lá Boa, boa hein galera, fizemos um trago legal Legal, cara Deve ser ele Vamos pegar essa outra aqui, ó Pegar esse outro aqui, a gente pega os caras e volta lá Ah, cadeirinha, que bonito Atirou, ele tá aqui, ó Atirou, ele tá aqui, ó Vamos lá Onde tá, um I800, um I700 Cuidado aqui Já é pessoal pra anti-aérea, metranga, alguma coisa A gente vai atirar do helicóptero ou a gente vai pousar? Não, 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 não Vamos ver o que a gente acha aqui no helicóptero Vou dar mais uma orbitada ali, pronto Eu acho que o comboio é aquele que tava atirando Ele já saiu daqui, já Pode ser, pode ser, pode ser Ah, 360 anos É, aqui tá vazio, aqui tá vazio Em 305 que eles tão É sim, olha lá, o AZ, olha lá no mapa, ó Lá em Zavarak, 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 olha lá Na frente do helicóptero, olha lá em Zavarak, olha no mapa, o AZ Vamos ver Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue adivinhar o caminho Pousar a frente e esperar A gente faz uma emboscada Eles tão descendo Eles tão descendo Eles tão descendo pra Sagrã Eles vão chegar lá em Sagrã Eles vão chegar lá em Sagrã A nossa esquerda Então já vão virar aqui já, ó, já vão virar Olha o tiro Eles tá indo É, já tem contato já aí, ó, tá muito perto Então, eu clico Quebrando a esquerda Vou ficar nesses tunel aí na frente, nessa fábrica aí, eu acho que é uma boa, minha opinião. Quer deter ali? Aham, aham, aí é atrás deles ali, porque daí a gente já se protege aí. Ainda bem que tem um burrinho, senão a gente tá fodido agora. Vou, 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 vou. Tá vendo? Ninguém morre comigo. O cara ainda reclama. Vocês vão morar barraca não? Já montei, já. Vocês estão vindo, vocês estão vindo pra cá mesmo? O outro grupo já tá lá de frente pra eles, vocês estão vindo de pitar. Vou tentar o de pitar. Vou tentar o de pitar. Vou tentar o de pitar. Não vou errar nem logo. Tipo, é, os inimigos estão meio longe de nós aqui, né? Nós que estamos aqui perto dos... ... dos tonelos. É, eu acho que eles estão indo pra cá não. Vou dar uma olhada aqui. Vê se eles estão nessa... ... nessa direção. Tô escutando, tô escutando o jipe aqui. ... ... ... ... Que que eles estão fazendo aí, então? Tá, tá nas minhas 6 horas. Já viram eles, agora eu vou sair daqui. ... ... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Vai buscar os caras lá, eles estão muito longe. Não, não, eu vou andar com eles. Eu vou, não, eu vou andar com eles. Eu vou deixar aqui porque, caso eles venham é um obstáculo, então, depois eles desviarem. Se eles forem na terra, se eles entrarem na terra, eles diminuem velocidade. ... ... Não sei não, eles vão vir aqui. ... ... ... Eu acho que eles não vão ir aí não. ... ... ... ... ... ... ... ... O jipe que passou aqui, quem que é inimigo? Isso! Tem um jipe aqui perto cara! Nossa! Quem você é o Tomice? Eu? Fui eu! Beleza! Jipe veio em cima de mim? Machão! Eu to aqui em cima no prédio, pra cima de você! Ó outro jipe! Boa nome! Boa nome! Mira na estrada! Boa nome! Boa nome! Boa nome! O mapa ta estranho, tamo sendo que não tem gente aqui perto, não vemos nada? Pô, tinha um... Um jipe aqui, parece que parou aqui atrás da casa. Eu vou verificar. Eita! Caramba! Brick mandou ver! Nossa! Os caras vêm por essa estrada, eles estão fodidos em! Um jipe ali no prédio. Moments! Caramba! Caramba! Cara, será que era mesmo ele cara? Entenda que eles vêm por essa estrada? Será que não era um convoy aleatório não? Pois é, cara, porque a gente ta bem longe né! Sendo que... Na hora das peras, é aleatório! Porque assim, a gente pegou dois gips aqui e não mandou nada e também sumiu, não tem mais. É, tanto é que no mapa diz Column Spotted, quer dizer, foi espotada uma coluna ali, né? Não diz que está It's Here, entendeu? Sim, é a verdade. Acho que é melhor a gente voltar para os helices. Ali, na verdade, considera tipo Column Spotted, tipo a última posição conhecida, né? Tipo, avistada, Spotted seria. É, se elas se estiverem vindo para a nossa base, tem que até mais para cima, né? É, não dá para isso aqui. Ah, hipoteticamente, né? Desmontei essa barraca já, viu Daniel? É, eu vou desmontar as barracas também. Beleza. Desmontei para mim, por favor. Cara, eu vou ficar rico ainda. Não tem mais nenhum. Fiz 50 reais. Qual barba abriu depois? Que bosta véi, que bosta de... Alguém desmonta para mim aí. Fiz 50 do que montou. Ah, do Quaz, ele do Lodge, já foi. Pô, não dá. Pelo visto, eles só foram vistos. Eles não estão em movimento. São 16 de novembro. Não tem mais nenhum. Peraí, peraí. Não tem mais nenhum. Não, mas há que vocês não estão. Tem mais um desmontamento aqui. Tem mais um desmontamento aqui. Não tem mais um desmontamento aqui. Pode ser a faça e cheia. Não tem mais um desmontamento. Todos a bora? Todos a bora? Panzer ta ai Panzer Ué? Sim Faltou alguém aqui? Faltou alguém aqui na hora? Ah eu to aqui Panzer ficou ali nos tonel cara E agora vamos pela Não, não to aqui Estou dizendo Me deram ai E aí Ai 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 Ah o que que foi isso? Eu tenho que fazer a curva para evitar o elias Que braço Lambeu morro Que que é isso? Tem energia ali, qual frica? Estão arrumando, colocando um esparadrapo aqui Meu Deus Não consegui entrar agora Caramba Você tem um DC parado? Algum bagulho assim? Tem o que? Tem o que? Repete Tem o que? Vamos escolher o lugar aí, você acha? Você quer passar lá no 1200? Vou passar pela volta, eu acho que... É, mais ou menos Se a gente registrar eles no mapa, já é uma coisa Essa altura aqui do lado está perfeita É bem baixinho Tem qualquer coisa após a MC setina 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 A gente vai no lado Venha se tornando o mapa direto ali A gente está no radar agora Caralho Tira Olha, logo aqui ó A gente tá na minha tranca aí, assume aí, atira aí, cara. Nossa, velho. Eu não tô achando, não tô vendo nada. Esquerda, esquerda. Atira pra atirando, porra, cara. Putz, eu fiz zero, eu fiz zero. Regenta, regenta, regenta. Vamos me acertar. Nossa. Eu perdi o motor, não tinha como subir. Nossa, todo mundo na base. Caralho. Acabou. Vai enxar? Ah, cara. Era só um motor. Não sei, um onelão. Então, eu achava que era aqueles dois, esse daí saiu do comboio, cara. Ficou aleatório, entendeu? Era aqueles dois, esse daí tinha fugido. Tá no comando aqui. Pergunta Cretina, como é que a gente vai achar? Os óleo, os óleo. Como vocês tomaram em tiro. Tem alvo na nossa frente Não tem no mapa vermelho Eita, tomou um missão Opa, opa Acharam? Tem, 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 aqui em baixo Perdei meu motor pra ver Perdei meu motor pra ver Nossa, eu to vendo estouro Tá ferro Não, não, tu tá indo pra mesmo pro local Não, não, tô tentando recuperar o ar aqui Vou tentar pousar Beleza Tem uma picape aí, tá no mapa Volta aí, pulta aí Pode ir pro track deles Alguém tenta consertar aí Eu to pressionando o helicóptero pra baixo Pra ele não descer o morro Chama Field Repair Tô fazendo, já Tô fazendo, já Ae, você deu Boa 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 O engenheiro é muito forte, né meu? Tem um Jeep lá em baixo É uns 1600 metros pelas minhas pontas aqui na marcação Tem alguém de Gunner? Dois, a Renan S.T. Orbeu na direita Tentar orbitar então Ah, é um helicóptero? Deixar a nossa esquerda Batiu Vai que nós tá perdendo eles Vai que nós tá perdendo eles Pelo mapa tá nem esse vale aqui 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 Ah, já achou o objetivo? Visual, visual Visual Ó, tem um helicóptero na na Nossa, o M8 M8, ele tá descendo Vai que eles estão pousando A esquerda Virgit lá em baixo É um L de ataque Eu não to vendo ninguém aqui cara Ta aparecendo um mapa pra mim que ele ta 20 graus Do Elias, desculpa Do L do Elias Olha na postura, olha na postura Olha na postura e diz o número Visual to vendo o L inimigo Ta à frente de vocês Vai vai, tira, tira Qual o número na bússola cara Olha aqui em baixo, olha aqui em baixo Esse L é nosso Não, não, aqui em baixo Caraca, tô vendo Ah, parecia um target ali ó É, eu marquei pra vocês Não consigo ver Tem só um negocinho vermelho voando ali Mas não to vendo o helicóptero não É, eu também Ixi, to atacando ele Dá, dá, dá-lhe pau nele Pau nele que fica porque ele junto é Boa, eu não to vendo nada não Tá transparente pra mim É, eu to arrepalhando a sensação alguma coisa Ah, deve ser a distância que deve tá acertada Não, não tá transparente Aviso a... Esquerdo Ah, agora eu comecei a ver Mais ou menos Mais ou menos Deve ser a distância que tá acertada pra você É, tá bem É, tá bem Boa nome Ixi, em cima do mogul lá ó Vamos lá em cima do mogul Ele bateu hein Sai dai, sai dai, você sai dai de L Sai dai, o radar sumiu Morreram Olha a torre lá em cima ó Tem que explodir a torre lá também ó Tá vendo a torre? Lá onde? Rádio tower Lá não é nada Tem muito inimigo aqui né É, achei a torre na torre aqui Sem inimigo lá correndo Sem inimigo lá correndo Tem um perigo ali Tem um perigo ali Inimigo do morro lá Caralho tem 10 mil A torre lá na torre da 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 torre Ixi Ah, entendi o que vocês estavam falando, daquele view distance, né? Isso, isso. É, eu mexi ali e deu pra ver. É, eu metei 4 mil lá, porque não tava no meu e pouquinho só. Ah, o meu tá 1.600. Eu acho que dá pra chegar mais perto, hein? Acho que dá pra chegar mais perto com ele, hein? Os caras que posaram lá, né? Que saltaram de barriga. Estão mortos, né? Eram os pilotos do Helio, se não me engano. Eu vi eles mortos, viu? Tava muito perto pra dar certo de parar a queda. O short do Helio. Tavia é um nível alto do Helio. Tava menos. Falta menos. Ficou ninguém pra trás? Ixi, pessoal, pessoal Tem alvo a meio-dia e tem alvo a nossa esquerda Isso Alvo às 9 horas do meu canal Alvo em Nagara e alvo ao nosso meio Vamos pra esquerda Elias, vamos pra esquerda, vamos pegar esse alvo da esquerda Tá na pista, é um carro Acho que é meio desse vale, Elias Cê tá vendo ali, ó A torre da... Pelo meu radar, tá na nossa frente Tá no radar Nossa esquerda Tô vendo lá, Tom Só tô vendo no radar, visual não tem não Tem dois No meu radar É Tô vendo Tô vendo Tô atirando Tô atirando Desce aí Desce aí Quem que tá na... Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tá dormindo? Desembarque 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 Estou com a churram Tira aí Tira aqui Barraca, 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 barraca Barracar Tira aí Ixi, danificaram um L, tava vendo o combustível, vou voltar pra base pra rearmar, pra arrumar ele. Beleza. Acabou minha munição. Muda pro grande direito aí, é, muda pro grande direito. É pra mim, é pra mim. É pra mim, é pra ser classe. Não, 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 eu, eu. Target eliminado. Tá, tá, tá. Tá, tá. A minha marcação, tá às 3 horas. 4, turn to formation. O nome, o nome. Vamos pro Béu, eu tenho que pegar ajuda aqui. Vou tentar salvar vocês, mano. Tenta dar um cover, hein, Daniel? Tô subindo aqui. Beleza, vou tentar salvar o pessoal. Elias, Elias, desembarca essa troca lá, cara, pra ajudar os caras, velho. Peraí, deixa eu sair daqui. Ah, tá, ele vai tirar em mim. Peraí que tá chegando mais um, hein, cuidado. Pega ele, pega ele, é sniper, hein. Mata ele. Boa. Tem seis aqui, tem seis, tem cinco agora contra nós aqui. Que que é pra voltar pra pegar o trecho, né? Desembarca essa troca ali pra ajudar os caras, velho. Tem cinco contra três. Tem um grande pegado aqui de cima. Onde que tão os outros aqui? O pessoal aqui, se puder rever aqui, gente. Tem um grande pegado ali, tá, já tá, né? Eu estou aqui. Chego um monte aqui. Chegaram um monte aqui. Chegaram um monte aqui. Chegaram vários no Vem comigo então, Guilherme, vem comigo, vem comigo no velho de tag da onde? caraca, foi mal, foi mal, já renunciei aqui na... coisa Wounded! Poxa, me pegaram! Me pegaram! Eu tô com a coisa montada aqui na barraca Que bom! Quem morreu aí? Quem é que ativa aqui? Começa comigo no L aqui Andy Gunner Tenta salvar, tenta salvar Tem alguém atirando aqui, ó Deu a cover Nossa, excelente Fumaça, fumaça, fumaça salvas, fumaça salvas, não morre, fumaça salvas, não morre Fumaça Tá falando pra quem? Ai, não deu, não deu, não deu, não deu Fumaça, amigão Ai, ai, ai Ai, 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 fuzilo, fuzilo Tem mais, tem mais, tem mais Que merda Eu já volto Ó, beijão Descimando Descendo a outra lado do morro Descendo o outro lado do morro Cuidado Tão desco Pela água Lá Cuidado Panzer, não desce não, os caras estão lá em baixo. Aqui, vem por aqui. Espere que tenham atrás de nós. Nossa, quase que eu tiro o Daniel. Os caras estão nessa direção aí. Eu estou mirando o pessoal lá da torre. Ah, beleza. Eu estou em cima do morro. Tem um vindo aqui, está chegando. Nossa, nossa. Vamos aqui, vindo novamente. Matei, matei, matei. Agora aqui, aqui embaixo. Tem dois perto da torre aqui. Não consegui... Uma faca aí, cara. Fiquei para trás aí, gente. Quem? Daniel. Alguém pode arrumar o Blackhawk para mim aqui? Opa! Tem que ser engenheiro? Não. Espera aí que eu arrumo aqui. Ah, eu não consigo arrumar bem. Vem... Tem um veículo aqui. Continua, gente. Cuidado. Sobe rápido, sobe rápido. Me acertaram! Me acertaram! Espera ai! Estou pro chão! Pode subir! Pode subir! Vou tentar eliminar o Gunner lá, daí eu vou entrar no copo. Alguém pega de Gunner aqui, vamos tentar achar o veículo. Sim, vai bater vocês, hein? Cuidado. No direção que ele está indo. Ele é o anti-aéreo, digamos. Ele vai derrubar o L. Mas temos que ganhar tempo com os outros. Ai, caiu. Ai, pessoal. Ou pelo menos que atraiu fogo. Boa. Boa, correram todos. Boa! 3 6 1 1 2 1 2 2 2 Os caras estão correndo Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Para um pouquinho, para um pouquinho que eu posso testar ele Eu não tenho No lado direito dá pra usar Eu não tenho Não caiu Boa Nossa foda que isso Olha lá o carinha correndo Ah só nos pezinhos dele dançando lá Muito engraçado Cadê o outro? Coitado Óbvio Cadê o outro? O que vai achar? Nossa caralho Renan Que susto eu levei pra dar fruta Meu ai que susto eu morro Hehehe Hehehe Escaもの É e eu paro mas posso Oh que horas estão agora, hein? Ah véi Vamos jogar, caras Sim Vem, cumprir Um lixo Que horas aqui agora? 2 AM 2 AM Vamos achar essas caixas aí e vamos todo mundo embora Vamos terminar a missão, vai Então bora subir no hielicóptero E eu to ferido a flechão e trapa a manhã. Aonde, Daniel? Marca de cima a mim. Ô, Elias, desce aí, Elias. O meu tá acabando o combustível. Alguém, por favor, arruma. Aí, ó. Ai, ai, ai. Ok, vou arrumar. Pra mim não aparece o time de arrumar. Onde que vê isso? O que você está acontecendo? Ué, Daniel deu a respawn. Ih, já morri. Ô, o moleque correu, vim. E eu pongo eles, esses mocos aqui. Arrume! Onde que apare... não está aparecendo opção pra arrumar? Chama... Roda, eu não, encontro. Autos lá embaixo. Último. Ué, desceu porque... Debruguei e desceu. Não está aparecendo não. Não vai aparecer não? Vixe, vamos ficar com um... Tem combustível, cara. Vou ter que ir pra base. Volta aí. Vou ter que ir pra base. Tem que ir pra base. Pousa no posto de gasolina. Tem o mapa, né? Tem o posto. Galera, boa noite pra vocês. Tem que sair, cara. Valeu, Daniel. Valeu. Um abraço pra todo mundo. Bom descanso aí, cara. Bom fim de semana. Achei também, cara. Falou, cara. Panagara. Tô indo pra Panagara, ok? Tem um posto lá. Decolando. Vai, 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 vai. Uma distante, vem pra entrar na rede. Nada. Vamos procurar as caixas na cidade. Sobe um pouco aí. Sobe um pouquinho. Nada, nada. Eu acho que as caixas... As caixas devem estar dentro das casas, não. Cara, dá mais... Pode ir, tá. Dá mais uma... É aquela, certo? Dá mais uma pafada na montanha aí, cara. Ei, Matt. É aquela que as caixas ficam dentro. Ixi, veículo aqui. Veículo aqui, veículo aqui. Rick, Rick, veículo na sua esquerda. Veículo na sua esquerda. Veículo na sua esquerda. Não tô vendo, caralho. Ligue, ligue aí como eu tô vendo. Alô, não vê aí. Ah, então, peraí. Tô reabastecendo. Porto Chico? Porto Chico? Já cheio, já cheio, já cheio. Dá uma olhada por aqui, não tá? Eu tô olhando dentro das casas. Ixi, pegando a gente. Eu voltei. Eu sei desculpa aí, gente. Nossa. Vamo lá salvar os caras. É, eu... Tive que dar respawn. Não deu outra respawn. Tô voltando aí. Adora, minha deixa pra ir dormir, velho. Vai, fala pra vocês, então. Falou, Lund. Até mais. Falou. Falou. Mostra na semana pra vocês. Nós tamo no meio 200 e nada. Pessoal, ali onde caiu o L. Tem um... Tem um veículo inimigo, cara. Vê lá. Tem um veículo inimigo. Nagara. Eu não sei onde é que tá. A gente caiu. Ai, Nagara. Aqui não aparece pra mim no mapa. Aqui, ó. Marquei, ó. Pelo mapa deve estar aqui. Vambora, Renan. Vambora. Vambora. O que que tem um forvente para ouvir ali na cidade? A gente está no meio dos dois aqui, nada. O que você está falando aí, Corujo? Procurando as caixas. Acho que não tem não, cara. Aquelas caixonas grandonas verdes, lembra? Que estavam em cima da montanha? Que a gente pegou ontem. Sim, eu estou procurando elas. É daquelas lá. Então não deve estar dentro das casas, então. Tem um inimigo aqui? Não, não. Estou demorando. Como é que funciona o meu gunner aqui? Eu faço o que a minha função aqui? É locar o alvo? Na verdade, isso é. Você é um... Você controla o laser. Você pode locar ou não. Tipo, é o tablet? Ele já... Deixou locado já? Não, não. Você quis passar aqui só para levar tiro? Você usa o botão esquerdo. Você clica ainda. Entendi, mas... Tipo, se você atirar um missile, se ficar mexendo o mouse, vai seguir o mouse. Isso. Se você estiver com o laser ativado, sim. Você vai pressionar uma bolinha aí. Ah, entendeu. Tem um BMP ali, ó. Foi o que derrubou a gente. Bati. Tem um SILIDO. Segundo. Segundo. Isso. Tchau. Seu. Traigtou o divorce está na roupa. Desativar o laser que fica aparecendo na minha tela. Isso! O sangue fica piscando aqui. Aqui não tem o visão. Se você achar o cara com laser, pode marcar ele. Tá. Aqui. Bem embaixo da gente agora. Marca ele aí. Tá. Não tô conseguindo meter. Que nada. Que nada. Bora. Bora. É que eu não tô conseguindo abaixar a câmera. Tá bem embaixo. Ah lá. Tipo. Parece que eles tão mortos. Ó. Para. Para. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Marca ele cara. Marca ele. Opa. Pera aí. 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 Você mexeu. Tem mais. Tem mais. Acho que você matou. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Pessoal desembarca aí, desembarca aí, vão atrás dos caras lá Caralho, encontrei uma galera de inimigos aqui, velho Tô começando a ficar sem gasosos aqui Desembarca aí, sua tropa aí Tem nego aí, ó Encontrei uma galera aqui onde eu tô Eu consegui atravessar Quer ver? Tem? Quer ver? Eu consegui atravessar lá onde Quer ver? Para aí, para, para Acho que passou muito Não vai dar para eu baixar a câmera Aqui onde eu tô, pessoal É, não dá para baixar mais a câmera Opa, opa Atira, atira Cara, sabe o que é isso? É os pilotos daquele helicóptero lá Tem dois vivos Dois e um três vivos Pode tirar, pode tirar Aqui, aqui Tem dois pilotos daquele helicóptero lá Tô mirando Tá bom Tô mirando Tô mirando Tô mirando Mata 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 Não tô vendo, cara Tem um ali, tem um ali onde eu tô mirando Ixi, pegaram o coruja Vamos salvar o coruja Salvar o coruja Me ajuda Espera aí, cruz Não, eu montei a barraca aqui Mas eu falei que eu encontrei vários inimigos Mas como que ele morreu? Eu falei cinco vezes que eu encontrei vários inimigos Eu estava de carro, um outro Eu falei Não me ouvi não, cara Sim, eu falei Deativa, mira aí, Renan Em relação ao meu corpo, eles estão à direita Cara, eu tomei Se vocês viram à direita Nossa, velho, se me voou, cara Eu acho que eu vou der bolha do mal Que eu tomei, eu cliquei, velho Vou jogar fumaça, viu, senão Vai me ajudar e vai morrer Espera aí, tá pra baixo Espera aí, espera aí Você me voou direto ou não? Não Não, eu não peguei Não, pode pegar Não, pode pegar Gris aqui I'm at grid zero Five Ninner One One Five Five